Oi, eu sou a Rui. Estou estudando o primeiro ano. Estou estudando a inspiração para o ano e para o Fabrício. Eu vou fazer a experiência do papel que não molha. Eu vou usar um copo com o papel dentro. E eu também vou usar uma bacia com água. Daí, eu vou pegar o copo, vou colocar em cima da bacia e vou virar. Eu vou afundar até o fim. Eu vou levantar. E o papel não molhou. O papel não molhou porque a água deu até o lugar do ar. Tchau! Oi, eu sou a Beatriz Faga. Estudo no colégio integral. No primeiro ano, minha professora é a pro Aninha Profabi. Eu vou fazer o experimento do dedo do mágico. Eu vou usar a água. O orégano. E vou mexer. Agora eu vou colocar uma pinga. Oi, eu sou o Benício. Eu estudo no colégio integral. E eu sou do primeiro ano. As minhas pros são Profabi e Proana. Hoje eu vou fazer o experimento do papel que não molha. Eu vou só amassar esse papel aqui. E eu vou colocar ele dentro do copo. Você precisa ter um copo ou uma bacia de água. Daí, você amassa bem do jeito que o papel não caia. Olha, você vai bem devagarinho. Fez uma bolinha. Não pode fazer bolinha. Agora você fica bem devagarinho. Muito devagarinho. Daí, você tira o papel e ele está completamente sequinho. Por que isso acontece? Porque quando você vai bem devagarinho, o ar impede que a água entre dentro do copo. Mas não acontece isso no meu braço. E olha aqui. Vou fazer de novo. Torto. Olha o que acontece se fizer torto. Olha. Daí, agora o papel está molhado. Olha. Está rasgando até. Mas esse foi o vídeo. Tchau. Oi, eu sou o Eduardo. Eu sou da classe primeiro ano da Prof. Agui e da Proana. No colégio integral. Hoje eu vou apresentar dedo mágico. É só pegar um prato com água. Orégano. Jogar meu prato com água. Um pouquinho de orégano. E daí nós pegamos detergente. Colocamos no nosso dedo. Colocamos no prato. E tudo se afasta. Porque a água tem uma densidade. E quando a gente coloca o detergente, essa densidade é quebrada. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí